Bem-vindos a mais um Up Your Arsenal. Hoje tenho aqui mais uma coisinha que acrescentei à coleção para vos mostrar. É mais uma Playstation 2, neste caso uma Playstation 2 Slim, de uma daquelas cores, daquelas edições que eu ainda não tinha aqui. Eu gosto destas coisas e quando vejo uma boa oportunidade eu vou e acrescento outra. E foi um pacote que estava bastante completo, muito bom negócio em termos monetários aqui perto da minha zona e portanto não pude deixar escapar e vou direto ao assunto, porque eu não gosto de vos fazer perder tempo, mostrar o que é que vinha neste conjuntozinho. Então, para começar o essencial, isto que eu adquiri foi uma Playstation 2 Slim, edição Silver. É lindíssima, eu já tinha comando Silver por aqui, andava a ver se me aparecia ou uma Slim ou uma Fat nesta tonalidade. Só que este lotezinho vinha não só com a PS2 Slim trateada, com o cartão de memória correspondente, mais um comando, neste caso penso que fica aqui com 3 comandos Silver na coleção, adaptador SCART, os cabos composite originais, o transformador, ainda vinha com um iToy, a câmera de alguns jogos interativos que se iram para a Playstation 2 na cor correspondente, algo que não se vê com muita frequência, que é uma base vertical, oficial, também na cor prateada da consola, e ainda vem com o jogo iToy Play 2, para dar uso a esta câmarazinha, que por acaso posso dizer que nunca joguei, nunca experimentei antes. Infelizmente, e como também tem vindo a ser habitual em muitas aquisições que eu faço, e algo que aqui eu não compreendo, eu já vendi coisas em segunda mão, obviamente, e quando eu vou vender algum artigo usado, eu faço questão que ele esteja, pelo menos com o melhor aspecto possível, limpo, para fazer valorizar aquele artigo, ou para parecer que ele está o mais próximo de novo possível. Esta consola vem com resquícios de pó e de outros tipos de sujidade, portanto vamos fazer o processo habitual, que é limpar esta consola para ela ficar o mais próximo de um brinco possível. E aí 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 E agora sim, já temos tudo num estado muito mais apresentável, apesar de tudo o comando vem em muito bom estado, sem grandes riscos e etc, A consola em si tem alguma descoloração e alguns riscos aqui nesta parte superior, devem conseguir ver relativamente com esta iluminação, mas está ótimo para um artigo em segunda mão, e mais uma a juntar-se aqui à minha coleção de coisas da Playstation 2. Agora vamos fazer um teste a ver se está tudo a funcionar. Com um jogo que adquiri também esta semana, que foi este Jade Cacoon 2, um jogo já com algum estatuto e relativa raridade, que finalmente consegui acrescentar aqui, já tem alguns daqueles elementos típicos, sei lá, de um jogo como Pokémon, já era uma espécie de clone, mas era um RPG bem mais tradicional do sentido, JRPG, apesar de ter essa parte que relacionámos criaturas, seja como for, vamos lá testar. Agora aqui temos o muito saudosista boot-up screen da Playstation 2, portanto está a funcionar, é bom sinal. Ora aqui temos a introdução do Jade Cacoon 2, típico de um JRPG, Ainda tem uma arte bastante fixe, bastante fácil de apreciar, dá-me umas vibes de Majora's Mask, por algum motivo. Ora vamos então começar aqui a nossa jornada na floresta. Uma coisa que me irrita profundamente em muitos JRPG, é a maneira como os NPCs nos estão a dar instruções, e o nosso protagonista, lentamente, repete aquilo que foi acabado de dizer. Ah lá, faz o que o Homem te mandou fazer. Ora vamos aproveitar e fazer aqui o primeiro save. Por acaso nem sequer explorei o cartão de memória, que é algo que eu gosto de fazer, para saber que jogos é que as pessoas andaram a jogar nas consolas que agora estão nas minhas mãos. Uma espécie de passar o testemunho, mas ter lá um registro do passado deste aparelho. É pá, outra coisa dos RPG, acho que é preciso ter muita paciência, especialmente com os jogos mais antigos, é a quantidade de processos e de coisas, e de mecânicas novas que nós temos que aprender, e então demora até finalmente estarmos no núcleo da jogabilidade do jogo. Ah que fofinho, nosso primeiro Pokémon, Divine Beast. Mas enfim, basicamente temos as criaturas, e temos os elementos, fogo, vento, água, terra, cada um tem um efeito pedra, papel, tesouro num dos outros, tal como os elementos no Pokémon. Vamos aqui para o de fogo. Ora e agora, o que é que podemos fazer? Ora só temos estes dois, o de fogo e o de terra, vamos continuar com o de fogo. E pronto, temos aqui as bases, deste, de jeito que a Kune 2, só vos queria mostrar aqui um bocadinho, não só para testar esta PS2 Slim prateada, mas também para reviver memórias de quem tiver jogado este jogo, e parei o próprio a desenforrujar um bocadinho. Era um jogo que eu queria há algum tempo na minha coleção, por causa da fama que ele tem, eu nunca o tinha jogado, nem o primeiro, mas aqui está ele. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, obrigado por terem assistido até ao fim, por estarem aí deste lado como costume, fiquei muito satisfeito com mais esta aquisiçãozinha, esta PS2 Slim Silver, mais uma passão de estar aqui à coleção, quase que perco a conta da quantidade de artigos relacionados com o Playstation, nomeadamente de consolas que aqui tenho, mas não consigo resistir a boas oportunidades para aumentar aqui o meu arsenal. Como sempre, tenho que agradecer aos patronos, os nomes deles vão estar a passar aqui, muito obrigado pelo vosso apoio durante este tempo todo, para me ajudarem aqui a continuar a fazer mais e melhor, e não esqueçam de visitar lá em baixo na descrição as páginas, de algumas destas pessoas também têm os seus próprios projetos, da maneira com que eles contribuem para a comunidade. De resto, a mim já sabem onde me seguir nas outras páginas das redes sociais, não esqueçam de fazer um follow no Instagram, no TikTok, para poderem falar comigo, no TikTok eu respondo sempre a perguntas que vocês tenham, não posso-vos fazer vídeos personalizados a mostrar qualquer coisa da minha coleção ou dar-vos dicas, por exemplo, e não se esqueçam de subscrever, deixar o like, se ainda não o tiverem feito aqui no YouTube. De resto, a mensagem é do costume, sejam vocês mesmos, sejam felizes e até à próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.